Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Matei o cara ainda. Na granada, mano. Granadinha. Granadinha aleluia. Você já ouviu falar dessa granadinha aleluia? Estrói, mano. Ah, tá atrás da porta, né? Boa. Eu não sei mais vim, não é? Não, não, não está fácil. Ei, piquei. Eu vou jogar mais essa batinha, vou lá na matéria para gastar. Eu vou jogar mais uma batinha, eu vou jogar mais uma batinha, eu vou jogar mais uma batinha. Eu vou jogar mais uma batinha, eu vou jogar mais uma batinha. Eu vou jogar mais uma batinha, eu vou jogar mais uma batinha. Eu vou jogar mais uma batinha.